E o Flamengo simplesmente amassou o Palmeiras aí, venceu de 2x0 a partida de ida aí das oitavas de final da Copa do Brasil, gol do Pedro e outro do Luiz Araújo. Veja aí as entrevistas aí do Everton e do Pedro e os gols da partida. O Everton, é claro que é uma decisão de 180 minutos, mas dois chutes no gol e nem um no gol, não foi uma produção muito baixa hoje? Sim, acho que pro tamanho do jogo, praquilo que a gente gostaria de ter feito aqui dentro, que era ter um bom resultado, acho que sim, foi pouco. Eu acho que a gente tem que ter a consciência que precisa melhorar e tá trabalhando pra isso, acho que é o momento de ter tranquilidade, saber que a gente precisa melhorar e vai melhorar. Acho que se tem uma coisa boa nisso tudo é saber que semana que vem a gente pode dar a volta por cima e pode reverter na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Então acho que é todo mundo saber aquilo que precisa melhorar, trabalhar pra isso e agora pensar no jogo do Inter também, que é importante pra gente, o Campeonato Brasileiro. Mas saber que foi 90 minutos agora, que a gente queria ter outro resultado, queria sair daqui com a vitória, infelizmente não veio e agora é se preparar bem, descansar bem, saber o que a gente precisa fazer, que é trabalhar e melhorar e levar tudo isso pra quarta-feira que vem. É um momento de maior estabilidade do Palmeiras? Eu acho que sim, acho que a gente nunca, não me lembro assim de ter tantas derrotas em sequência assim, é um momento que a gente não tá acostumado a viver, né, por todos esses anos que a gente vem conquistando, mas é saber ter tranquilidade em todos os momentos e saber que tudo se resolve com o trabalho, dentro de campo, saber que domingo a gente já tem outra chance de dar a volta por cima, de fazer um grande jogo, de ser melhor do que a gente tá sendo nesse momento. E domingo é uma boa oportunidade, como quarta também, de ter uma boa apresentação e dar a volta por cima, que acho que seria algo muito especial pra gente, então vamos fazer tudo o que for preciso pra conseguir essa volta aí na semana que vem. Obrigado ao Everton, é contigo Morientes. Tô aqui com o Pedro, o colecionador de gols, mais um na temporada e que gol importante, que vitória em Pedro, pra Amazon Prime Video. Graças a Deus é mais um gol, muito feliz por marcar mais uma vez, por vencer novamente aqui no Maracanã e sabemos da dificuldade que é ser o jogo, mas também sabemos que a gente tem que fazer o nosso dever de casa, né, e hoje fazendo 2x0 foi um placar muito bom, mas sabendo que não tem nada ganho ainda, ainda tem o segundo jogo na casa dele, vai ser um duelo difícil, um campo diferente do que a gente tá acostumado, mas é trabalhar, né, focar no Brasileirão sábado pra semana que vem, se Deus quiser, conquistar a classificação que é o que a gente quer. Vi que você comemorou bastante o segundo gol também, uma junção, né, uma jogada muito bonita, fatiou bem o bolo, né, na finalização ali do Luiz. Ah, foi bonito, né, ali, jogada coletiva, na roubada de bola ali, minha, no passo do Gustavo, onde eu pude dar o passo pro Delacruz, depois ele achou o Luiz Araújo. E a jogada combinada, como a gente sempre procura fazer ali na frente, com a caridade que a gente tem ali, tem que ter essa calma e, graças a Deus, Luiz fez o gol. E agora continuar focado, porque não tem nada ganho, como eu falei, e focar na segunda partida. Tá certo, obrigado ao Pedro. Camisa 9 do Flamengo, que tem o perfume da rede, Kleber. Muito bem, ó, a gente tá aqui vivendo no Maracanã, uma minoria de torcedores do Palmeiras, a maioria de torcedores do Flamengo, e uma festa rubro-negra com esses dois a zero. O Lauro Henrique já participou da nossa transmissão, ele tava lá no... O Lauro Henrique já participou do palmeiras do Flamengo. Obrigado.